E aí, galera, meu nome é Guilherme, meu sonho para a Varja 2022 é uma rede de cursinho de reforça em Varja Paulista. O que seria isso? É um cursinho que seria aos sábados em todas as escolas de Varja, né, com o auxílio dos professores, no caso, e também de estudantes pós-graduados ou graduados ainda, estudando, e contar com o apoio da Prefeitura, né, uma parceria com a diretoria de ensino para estar dando, que seria uma ajuda de custo, não sei, e aí eles que estariam vendo, no caso, o que seria isso. É que, assim, muitas vezes os professores reclamam da bagunça dos alunos e da falta de interesse. Aí seria dando um foco para quem realmente tem interesse para ingressar uma faculdade de qualidade e ir nessas aulas aos sábados para auxiliar eles a entrar em uma universidade de qualidade. É isso aí, espero que vocês apoiem a minha proposta. Já conto com 50 apoios, mas quero chegar a 200. Varja Paulista 2022, uma nova história já começou. Governo de Varja Paulista, construindo uma vida melhor.